Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos e que também comentam, tirando dúvidas ou passando maiores informações também. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo especial hoje que é dedicado a um produto que eu já tenho aqui, que eu já fiz um vídeo no passado, mas agora eu vou falar como consumidor, como usuário, dar um feedback deste produto, que é justamente o Garmin Varia, que está aqui ligado, para vocês poderem visualizá-lo. Tem gente que me questiona do preço do produto ou até mesmo por questões do que ele realmente faz, por que ele tem aquele valor agregado tão elevado. Bom, se a gente for colocar na questão de impostos, infelizmente a gente paga um imposto caro no Brasil, não tem jeito, por se tratar de um produto eletroeletrônico. Então, isso é um dos fatores que deixam o produto no Brasil caro. Mas tirando o lado de questões de tributação e etc., tem também a questão tecnológica do produto, que ele é focado justamente em segurança. É um produto que você vai usar e você realmente vai entender que ele é necessário. Então, hoje eu como usuário, depois de mais de quatro meses usando esse Garmin Varia, no meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia de entrega, ou até mesmo em pedaladas, treinamentos e etc., faça um vídeo hoje. Garmin Varia, vale a pena ou não? Então, falando com o usuário, é um produto que eu investi vendo as especificações da Garmin, lá fora, no site oficial da Garmin. Fiz uma leitura rápida sobre o equipamento e aí a distribuidora no Brasil teve a liberação de venda e assim fiz o investimento. De início, pareceu estranho você usar um kit que aparentemente é apenas uma lanterna que tem um sistema de radar. Será que realmente funciona? Bom, eu posso dizer que me tirou de muitas situações de sustos, assim, de motoristas imprudentes que já tentaram me atropelar, essas coisas todas. Então, é um produto que faz jus a sua função. Claro que existem seus prós e contas que eu vou ter o prazer de apresentar aqui para vocês. Então, o princípio base dele, para quem não o conhece, é simples. Ele é um farol, como vocês estão vendo aqui, que possui um sensor de presença, aqui na parte central dele, na qual ele vai detectar veículos de até 140 metros de distância. Num ângulo de 60 graus aproximadamente, isso equivale a ser uma faixa de carro, tá? E ele vai detectar esse veículo. Se ele estiver a mais de 20 por hora, o algoritmo do sistema do aparelho vai fazer o alerta no nosso amiguinho aqui na frente, que é o RDU. Caso você tenha apenas o farol traseiro, você tem que ter um Garmin Edge compatível, que são o Edge 520, Edge 820, Edge 1000, Edge 1030 e, incrivelmente, o Edge 25. Você pode usá-lo também. Nas versões 510, 500 não são compatíveis. O 810 sim, você pode usá-lo no 810. Linhas de relógio também, Fenix, você consegue usar, e consegue usar no Vivo Active. A linha 4Runner não se enquadra neste caso. Então, passando a parte de compatibilidade, você tem o aparelho elegível para isso, no caso, você pode usar apenas o farol, ou você pode usar o kit como eu uso aqui. E aí, o legal da história, que um comunica com o outro e que esse daqui, o traseiro, ao mesmo tempo se comunica com o meu Garmin 820, que eu uso no caso. Então, o que acontece? Tenta a conectividade de 820, ele dá um alerta sonoro, um bip, avisando do perigo chegando próximo de mim. A RDU, no caso, ela detecta até 8 veículos simultâneos. Então, se eu estiver na Marginal Tietê, por exemplo, ela vai marcar 8 vezes os indicadores de perigo de veículos próximos, que sendo que começa da área inicial, do ponto branco, e vai subindo até o LED verde, que vai mudando de cor gradativamente de acordo com o perigo. O verde, a indicação de estado do limpo, e o amarelo, a indicação de proximidade deste veículo. Colocando isso em prática, se você estiver na rua, essas coisas, é um aparelho que vai te avisar o tempo todo, porque São Paulo, por exemplo, não para. E ele não é um aparelho pesado, se for questão de peso, pô, Max, vai agregar peso na minha bike. 200 gramas, 200 e poucos gramas, acredito que não vai te afetar em nada. O que é o mais importante é a sua segurança. Então, pegando eu, como pego todo dia, chuva, sol, pedalo, passe entrega de cliente, uso ele todo dia. E é um aparelho que responde. Questão de autonomia, que é um ponto que a Garmin podia melhorar, ou pode até, porque ele é um software atualizável, fora o traseiro. Ele possui só um padrão de iluminação, que é o alto. Ele não tem médio nem mínimo. Porém, se a Garmin possivelmente ver esse vídeo e entender isso, eles podem fazer algum update para justamente melhorar esse sistema. porque aqui eu tenho só esse modo aqui, piscante, com a potência máxima, ou eu tenho o modo completo. Porém, o modo completo, como vocês devem estar vendo, não está acionado, não está acionado todas as lanternas. Mas por que aqui não está acionado todas as lanternas e não acender o Max? Porque aqui ele está em modo de operação. Quando o veículo está próximo de mim, chegando no campo de visão dele, ele vai ficar aceso, todas as luzes, de forma intermitente. Então, isso é uma sinalização para o motorista, alegando que o motorista tem um veículo à sua frente. Então, aqui seria o seu modo operacional. Se ele vê, depois de um intervalo, que não tem nenhum veículo atrás de mim, ele entra em modo de stand-by. Então, ele para de piscar. E ele só volta a piscar quando tiver algum perigo atrás de mim de novo. Então, isso, com essa questão da iluminação mais alta, a autonomia não é das grandes coisas. A gente fala, pô, mas deve durar, então, um horror. Pelo contrário. A autonomia desse Garmin VAR é de em torno de 7 horas. E a recarga dele é em torno de umas 3 horas, uma recarga completa. Que pode ser recarregado na USB do computador, na USB do seu smartphone, mesmo com carregador turbo. Já liguei aqui, não há problema nenhum de sobrecarga ou explosão, porque a bateria dela foi a fonte de energia dela suporta. E é um aparelho que tem, assim, total conectividade de funcionamento, desculpa. Então, assim, é um aparelho que vai atender a necessidade de quem busca justamente a questão da segurança. E aí, como eu disse no começo, o ponto fraco, além desse da iluminação, que é o consumo de bateria consideravelmente médio, temos o fator do custo de venda. Então, o custo de venda no Brasil, infelizmente, é alto. E aí, acaba dando uma assustada nos consumidores. Eu me assustei, obviamente. Como cliente, sim, é um valor assustador? Sim, é. Mas, se você colocar aqui na questão de segurança do seu pedal, ou na segurança de alguém que você gosta, que vê pedalando, é muito legal. Então, vale a pena, vale o investimento. Só tem que analisar, fazer análise de bolso. Falar, bom, eu vou comprar um produto de minha segurança, ou eu invisto em outra coisa. Aí, você, usuário, que vai analisar isso. Eu fiz esse, faz esse vídeo justamente para falar, olha, é um aparelho que, na minha opinião, como usuário, vale o investimento. Não como eu disse, eu não estou falando como loja aqui nesse momento. Falo como usuário para dar esse feedback para você. Falar, pô, Max, e aí, vale a pena comprar o Varia? Vale a pena pagar o valor que ele apresenta no mercado? Ele é um produto que é rentável? Bom, eu, como usuário, posso falar que vale a pena. Vale cada centavo investido e também que é um aparelho que vai atender às suas necessidades. Então, deixo aqui o meu parecer para você. Se você, cliente ou usuário de Garmin, tiver dúvidas, fala, pô, Max, estou com uma dúvida aqui do Varia, você me ajuda? Com muito prazer. Quer tirar uma informação adicional? Também. Se você estiver a fim de fazer o investimento deste excelente produto, deixe um comentário também aqui, pode me acionar no WhatsApp. Vou ter o prazer de já estar atendendo. E aí, funciona do seguinte modo. O produto possui garantia de um ano, pedido na Garmin, ou seja, eu vou levar em torno de uma semana para receber esse produto, porque eu não tenho a pronta entrega. E faço o envio para a sua cidade, ou faço a entrega pessoalmente. E todo o suporte, quando necessário, você vai poder acionar a Garmin aqui no Brasil para ter o atendimento da fabricante. Agradeço a você que assistiu o vídeo, espero que tenha gostado. Compartilhe aqui com seus colegas. Fala, gente, esse aqui é o Max, usou o Garmin dele, agora ele pode dar um parecer legal do produto. E conte comigo aqui para sempre o que precisar. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.